Eu e Lucas somos melhores amigos, só que nos últimos dias nós estamos brigando muito! E é só que Lucas, você é muito chato e muito irritante! Eu não quero mais ser sua amiga! Eu vou embora, Sofia! Não me procure mais! Vai embora mesmo, Lucas! Você não é o meu melhor amigo! Por isso, o meu pai, o Carlão Mombadão, decidiu nos prender em uma algema por 24 horas! Eu só vou tirar vocês da algema quando vocês fizerem as pazes! Ah, não, pai! Eu não quero ficar algemada nesse pau muito azedo! E eu quero distância da sua vez, porque ela tá muito chata! Chega, eu vou ser! Por quanto tempo que a gente vai ter que ficar preso nessa algema? É, Carlão, fala logo! Eu não aguento mais! Fala! Eu já falei, vai depender de vocês! Quando vocês dois pararem de brigar e fizerem as pazes, aí sim eu tiro vocês da algema! Combinado? Ah, não, pai! Tira a gente daqui agora, por favor! Eu sei que eu sei logo, Carlão! Eu tô desistindo desse desafio! Eu também, meu pai! É, mas independente se vocês quiserem cumprir ou não, vocês vão ter que ficar algemados por 24 horas até vocês fazerem as pazes! Inclusive, eu já vou dar a primeira missão pra vocês! Ai, pai, mas qual é? Eu falo! A primeira tarefa de vocês dois é servirem o almoço! Ai, pai, sem dúvida, eu tô com muita fome! Mas eu tô sem fome nenhuma! Eu não quero almoço agora! Mas eu quero! Mas eu não quero! Eu não tô com fome, então eu não vou almoço! Só que o problema é seu! Eu quero que você é tão amante! Mas então, Carlão, não dá meu prato! Essa é a primeira tarefa de vocês, né, Luca? Vocês vão ter que servir o almoço no mesmo prato, combinando, pra acabar com esse conflito! Ah, não, pai! Não, não! Duro menos isso! Mas com o prato, não! Tudo bem, não tem problema, Sofia! Você pode não servir o almoço, então vocês ficam com fome! E daí? Não, não, pai! Eu tô com fome! Tem certeza? Sim, eu tenho certeza! Tem certeza? Tem certeza! Então vamos servir o arroz? Não! Primeiro eu vou servir o feijão! Não, mas eu não gosto de feijão! Mas se eu gosto, então eu vou comer! Mas o feijão vem por cima do arroz, então eu vou comer! Claro que não, hein, pachuca! Ai, gente, eu não sei não, viu? Mas eu tô achando que eles vão ficar algemados por mais de 24 horas! Tá muito mais difícil do que eu imaginei! Não tem colher! Tá com a minha colher, anda! Tá bom, filha aí! Ai, meu irmão, Carlão! Mas ele puxou a minha colher, tá doendo! Mas eu sei que o maluco era pra pegar o gafo! Eu sei que pedi pra pegar o gafo! Não é gafo, é mulher! Eu te pego o feijão no arroz, mulher! Mas eu gosto de comer com gafo! Mas eu vou comer com a mulher, tá bom? Não, Sofia! Gafo! Mulher! Gafo! Mulher! Gafo! Você também retorna o seu... Ah, Sofia, olha o que você fez! Eu te peguei mesmo, você tá me irritando um monte! O jovem, pai, foi eu! Eu vou estar pra ela no rio! Foi você! Ah, mãe! Não! Eu não gostei pra se entrar! Mentira! Ela quis jogar no chão, Lula, eu juro! Foi você, sim! E se vai ver, Cláudia! Quem quebrou o meu prato? Ai, meu irmão, cara! Como assim, louca? Ai, louca! Eu tô jogando o prato no chão, eu juro! Eu fui, pai, meu irmão! Olha o chão cheio de caco de vidro! Ai, meu irmão! Eu não tenho nada a ver com isso! Na verdade, eu tava filmando neles, mas aí caiu um cisco no meu olho, e aí foi nos dois olhos, e aí eu fiquei coçando os olhos, quando eu assustei, tava quebrado! Aí, aí, vocês... Foi isso mesmo que a Sofia fez! Olha o louca! Eu tô... Eu tô aguentando mais essa quebradeira aqui dentro! Mãe, não, é culpa minha, mãe! É louca, eu já falei! Mãe, eu juro! A Sofia vai falar isso tudo! A Sofia vai falar pra você pra fora! Que bagunça é essa? Mãe, vocês não estão na casa da jubiscauta, não! Vocês vão no arrejo tudo agora! Mãe, eu vou pegar a pastora pra vocês! Mãe, eu vou pegar a pastora! Que legal! É a Sofia que quer ver o meu prato preferido! Mãe, por favor! Sim, Luka! Para de mentir, Sofia! Para de mentir você! Mas essa briga toda já me deu até fundo, Sofia! Vamos servir, né? Não, vamos servir, mas eu vou escolher, tá bom? Não, eu vou escolher, eu vou pegar um... Mas, espera, não é que vocês vão varrer isso tudo! Quem vai varrer? É a Sofia! Ah, eu sou a Luka! É a Luka que quer pra mim! Não, eu não consigo correr! Não, eu tô com a mão chamada! Não consigo! Eu também, Sofia. Mas, Lise, é porque eu tô com a mão chamada e eu não consigo morrer. Só o Sofia. Eu tô com a mão chamada, sabia? Para de mentir, Sofia. Mas você tem duas mãos, duas pés. Você vai dar conta disso. Tá bom, então vamos morrer nós dois juntos. Ai, eu não aceito, Sofia. Eu concordo. Bom, Lerô. Aonde você vai, eu vou varrindo. Sofia, eu já cansei. Eu tô morrendo. Eu vou varrindo, eu vou varrindo, eu vou varrindo. É, parece que além deles combinarem, varrer junto, os dois também se jogaram no passinho. Diga aonde você vai. Eu vou varrindo, eu vou varrindo, eu vou varrindo. Eu vou varrindo, Lerô. Vamos varrer dentro, né? Que delícia. Eu vou passar o tempo no lado dessa menina, né? A minha raiva. E você me desceu. Vai, Sofia. Tá aprontinho, Lerô. Não aprontinho, Lerô. A gente tem que colocar aqui na página. Eu não vou fazer escrava, não. Vai, 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 vai. Tá bom. Vai, Sofia. É muito caco difícil. Ai, eu tô ficando cansado. Agora sim, vai ter uma fome. Muito caco difícil? Ah, não, só é um caco difícil. Você já apareceu então? É, Sofia. Não, eu nunca fui escrava. Já falei. Agora sim. Trabalhar eu venci. Bom tempo. E equipe? É. Eu fiz tudo sozinho ali. Mentira. Eu varri. Eu catei com a Pazinha. Sofia, você não fez nada. Olha, eu que parri. Ah, agora me reclamar. Agora eu nunca fui escrava. Não dá e fica aqui. Tem que contar e falar? Vamos servir, Sofia. Eu tô com muita fome. Vamos pegar o prato, né? E não quebra dessa vez, Sofia. Ah, eu vou tentar. Se você não me irritar, né? Então a gente vai começar pelo arroz. Pelo feijão. Pelo feijão. Pelo feijão antes que você quebra esse prato. Mas eu preciso pegar a colher. Vamos, juntos. Anda. O garfo, né, Sofia? A colher. Agora vamos pegar o feijão, tá bom? E eu copo bastante. Não, bastante. Manda um pouquinho no gosto de feijão, Sofia. Não, eu copo bastante. Olha o tanto de feijão. Não reclama do feijão. Porque você tá muito amarela. Você precisa comer feijãozinho. Porque o feijão tem muito feijão. Para de mentir, Sofia. Vai sempre o arroz longo. E eu vou colocar o arroz por cima do feijão. Porque todo mundo colocou o arroz por cima do feijão. Mentira. O pessoal de casa colocou o arroz do lado do feijão. Não em cima. Né, galera? Põe um pouco. Porque se você colocar muito, você vai se pensar comigo. Tá ótimo, tá bom? Não, não, não. Mais uma colheradinha. Calma, Sofia. Só mais um pouquinho. Tá bom, Luca. Foi do lado. Não foi do lado não. Foi em cima. Ah, Sofia. Só porque eu não gosto de comer arroz em cima do feijão. Ah, não tem nem. Vamos pegar o macarrão agora. O arroz em cima do feijão até tudo bem. Mas você lava essa mão. Lave em cima do passador. Olha como é cheirosa. Enfetou de me cima. O azul, né? Agora o macarrão. Ai, Sofia. Eu vou comprar bastante macarrão porque eu gosto muito. Parece o seu cabelo, Sofia. Até parece que o meu cabelo mais... Sabe o que mais parece? O que, Sofia? Você todinha. O macarrão sem molho. Ai, Sofia. Pode me zoar. Já tá bom de macarrão, né? Tá bom. Agora vamos pro molho. Sofia, eu adoro molho branco. Pode colocar bastante. Não, mas eu vou colocar o molho vermelho. Não, molho vermelho eu não gosto, Sofia. Eu quero molho branco. Mas eu não gosto do molho branco. Mas coloca o vermelho sim. Sofia, eu não gosto de molho vermelho. E eu não gosto do branco. Então a gente vai colocar só o branco. Não, a gente vai colocar só o vermelho. Ah, Sofia. Eu já tô desistindo de comer. Ai, você tá passando até a minha fome. E você tá me deixando irritada. Sofia, calma. Eu não quero esse prato agora. Posso colocar um pouquinho de molho? Um pouquinho não. Vou colocar bastante. Segura o prato. Ai, Sofia. Tá vindo demais. Bastante molho vermelho. E agora? Muito molho branco. Lógico que não. Não vai colocar molho branco. Não, Sofia. Prontinho. É, parece que ficou um pouco confuso. Mas pelo menos agora vocês conseguiram servir o almoço. E o próximo passo é vocês almoçarem juntos. Não, essa visão é impossível. Mas eu vou almoçar com a colher. Não, com o garfo. O garfo é bem melhor, né? Colher. Não, o garfo é bem melhor. Eu não tô nem aí. Eu vou comer o feijão. Tá bom, Lucas. Nós vamos almoçar com o garfo, seu chato. Mas eu vou começar comendo. Oi, gente. Oi, Brian. Vocês vão almoçar agora? É, agora. E por acaso vocês vão comer sozinhos? Isso, nós dois. Não dá pra vocês me dar um tiquinho. Você sabe, né? O bolo não tá sempre com os bolos. Todo mundo sabe disso, mas... Não! Por quê? Ah, deixa que eu explico, Brian. Os dois estão brigando demais. Você sabe que eles são melhores amigos, certo? Certo. Mas eles estão brigando bastante, certo? Bastante, bastante. Então eu tive a ideia de colocar os dois na algema hoje. E eles só vão ser libertos da algema quando os dois começarem... Comer tudo! Posso explicar? Ah, tá. Quando os dois pararem de brigar e começarem a fazer as tarefas juntos de forma organizada. Ah, agora... Agora fez sentido, Carlão Bombadão! Eu posso dar uma dica? Pra que você tá me batendo? Ah, não é porque tava sujo aqui. Desculpa. Que dica? É, eu acho... Não! Pode ir embora? Só porque eu não tinha que... O Bololo tá sempre com fome e toda vez que eu fico com a barriga vazia. Ah, eu não aguento ver o Bololo chorando. Vem cá, Brian. Ah, e vocês dois esperam aí, tá? Nossa, para de chorar, Brian. Nossa, seu Deus do céu. Vocês choram demais. Senta aqui do lado da Luana, vai. Senta aí. Senta aí. Pronto. Isso. Ô, Brian. Ô, Kaique, serve almoço aí pro Brian, por gentileza. Não, não. Por que que você é do sexo? É, por que que você é do sexo? Por que que você é do sexo? Não, não. Vai, Brian, para de chorar. Vai. Beleza, tio. Vai logo e para de chorar a comida aqui. Vai, deixa eu comer. Ô, vocês dois começam a brigar. Eu só vou colocar vocês dois na algema também. Eu vou. Pode colocar a vontade. Beleza. Ah. Tô de olho aqui. Tô de olho em vocês dois. Tá, beleza. Nossa, eu vou mesmo. Eu também. Tá. Se começarem a brigar, pessoal, vou colocar os dois na algema. Deixa aí nos comentários se vocês querem ver o Brian Bolulô e o Kaique na algema também. Ei. Eles pensam que mudaram. Ei, vocês estão brigando de novo? Não, a gente só tava combinando, né? Ah, pensei que vocês estavam empurrando um ao outro. Obrigada. Eu tô com o garfo. Olha. Ó. Caiu. Nossa. Ela é desastrada. Eu não tô desastrada. Eu não vou ser que empurrou o garfo. Olha, Sofia. Olha aqui. Olha. Sofia. Você estregou todo o macarrão na minha cara. Você estregou a minha roupa. Sofia. Olha isso aqui. Eu joguei mesmo. Então come. E toma esse garfo aqui pra você comer. Eu gosto de comer com colher, mas já não tem colher. Então eu vou comer com a mão. Olha só. Nossa, Sofia. Mas que porca. Nossa, Sofia. Você conversa com a boca cheia. É que parece coisa muito que fez isso, né? Nossa, é muito porca, Sofia. Vamos ficar calado, tá bom? Porque sua voz me irrita. Ah, Sofia. Então enche a boca de comida pra você não fala. Porque sua voz é muito irritante. Enche a sua. Ah, Sofia. Que que foi? Come sozinho que deixa eu comer a minha... Meu macarrãozinho. Tá bom, seu chato irritante. Fiquei hoje. Eu vou comer logo porque senão a gente vai ficar 24 horas sentada aqui, né? E eu não quero. Come aí, Sofia. Eu quero descanso de vocês. Oh, Sofia. Senta lá do outro lado. Deixa eu sentar aqui. Tá bom. Ah, Sofia. Ah, Sofia. Verde. A primeira tarefa não foi fácil de ser cumprida. Eles ainda continuam brigando bastante. Mas tarefa concluída. Então agora nós vamos pro segundo passo. Chegou a hora da sobremesa. Mãe, pai. Chegou a minha hora favorita. A hora da sobremesa. Não, mas eu nem gosto de sobremesa. Nem ligo. Mas eu gosto. Então eu vou comer. E qual é, pai? Como fala? Eu vou levar vocês dois na gaveta secreta de doces da Sofia. E lá... Agora não é uma secreta, não. É. Eu vou levar vocês dois na gaveta secreta de doces da Sofia. E lá tem várias opções, né Sofia? É isso mesmo. Eu tenho vários chocolates. E vocês terão que escolher apenas um. Sem briga. Entenderam? Aham. Sofia, é imitona. Ela vai pegar o mesmo chocolate que eu. Eu não sou imitona. Quem imitona é você. É sim. Certeza que eu vou pegar o mesmo que o meu. Eu só vomita. Olha, chega de briga. E vamos lá na gaveta secreta de doces. E vocês terão que cumprir essa missão. É, por acaso alguém falou doce. Hã? É, sim. É, porque eu acabei de alcançar e eu também gosto tanto de docinho. E eu tô cansado de comer fruta. Mas é a minha gaveta secreta de doces. O desafio é Bel e do Lucas e não seu. É, mas se não fosse vocês pegando o meu esconderijo secreto de comida de doce que é no lixo, você não teria um esconderijo doce. Viu? Nem terminou de almoçar. A sua comida tá toda no prato grave, ó. É. Mas eu não vou dar ninguém também, não. Me tribula também, Luana. Nossa, você tá querendo comer doce e nem acabou de almoçar direito, nossa. É porque doce é bom. E por um acaso eles estão pedindo comida pra você? Não, né? Então... Toma! É, Brian, termina o seu almoço. A sobremesa vem depois do almoço. E eu preciso cumprir esse desafio com a Sofia e com o Luana, tá bom? Tá, tá, tá. Aí, depois você me dá um doce? Não. Beleza. Não vou te dar pra lá, não tô bem, não. Se você não deixar eu escolher o doce, você vai se ver, tá bom? Mas eu vou pegar o doce primeiro. Não vai, não. É o que eu vou pegar. Ah, você vai ver. Ai, ai, ai. Você vai deixar eu pegar, né? Tá bom. Bom, galera, chegamos aqui no quarto da Sofia. E essa daqui é a gaveta secreta de doces. Inclusive, parece que tem alguma formiguinha aqui no quarto da Sofia, né? É porque é o meu quarto, né, pai? E a minha gaveta secreta de doces. Ah, Sofia, bom saber que a gaveta é aqui, viu? Mas se você vier aqui à noite pegar meus doces... Ah, pra falar nisso, vem cá vocês dois. O que, Carlão? Por que você fica tanto ali naquela varanda ali, hein, Lucas? É porque eu gosto de... E você, hein, Sofia? Por que você fica tanto aqui nessa varanda, hein? É, eu gosto de ver o som nascer. E por que você fica tanto ali, Lucas, na sua piscina, hein? Dá pra ver a som. É o quê? É porque ali eu... É... É o quê? Repete. É porque eu nado muito na piscina. E eu fico vendo o sol, o sol. O sol? Ah, o sol aqui, na parede da casa do Lucas. Não, só precisa ver. Não vai ser... É, vamos deixar esse assunto pra lá e vamos escolher logo o doce? Aí eu vou querer o Kit Kat. E aí eu também vou pegar um Kit Kat. Não, mas eu e você! Vocês já estão brincando! É pena ela escolher o doce! Minha delicórdia! Ô, Liz, é porque ela limitou, né? Ela pegou o mesmo Kit Kat que eu. Mas eu peguei primeiro, né? Eu peguei o primeiro Kit Kat. Não, peraí. Mas então tá tudo bem. Vocês têm que escolher um único chocolate pros dois. Se os dois gostam de Kit Kat, então tá resolvido. Mas eu peguei outro chocolate. Não, peraí, não. Ô, Liz, eles tinham pego dois Kit Kat. Isso significa que os dois gostam de Kit Kat, certo? Certo. Então só tem que pegar dois Kit Kat. Ó, vou dividir ao mesmo. Aí o problema tá resolvido, não é isso? É isso mesmo. Peraí, você quer qual? Eu quero esse. E você? Eu quero esse. Não, vocês tão querendo é brigar, né, não? Não, eu não quero brigar, não. É, é, eu não quero mesmo. Tá, então o que a gente vai fazer pra resolver esse problema, Liz? Já sei, me dá isso daqui e me dá isso daqui. Qual que você gosta mais? Hum, desse. Qual que você gosta mais? Desse também, Liz, eu vou comer isso aqui sozinho. Peraí, eu acabei de almoçar. Acabei de almoçar e agora eu quero chocolate. Meu Deus. Ô, Brian, o que você tá fazendo aqui, Brian? Ô, Carlão, nem numa escondeira secreta tem tanto doce assim. Ô, Sofia, se você não queria que eu viesse aqui, agora o Brian sabe. Eu quero chocolate, eu quero chocolate. Vai ficar querendo. Vai lá pegar sessão. Você tá rindo o quê? Só porque eu tô com fome, sempre que minha barra aqui tá vazio. Eu queria chocolate. Eu não deixei. Bom, pelo menos um problema tá resolvido. O Brian já pegou o chocolate dele e foi embora. Ai, agora ele vai embora. Agora eu vou deixar o que ele faz. Tá, é. O Brian foi embora e já é um problema solucionado. Agora a gente precisa decidir qual chocolate vocês dois vão comer. Eu vou comer esse. Não, mas eu vou querer o Kit Kat. E eu gosto de Kit Kat. Liz, me dá uma solução. Eu tô ficando pirado. Já sei. Você quer Kit Kat? Uhum. Eu quero Kit Kat. E você? Eu também, mas eu quero o dela. Não, não. Porque o problema tá resolvido. Isso, Liz. Resolve o problema desses dois aí. Cada vez mais difícil dos dois combinados. Liz! Você me deu o chocolate vazio! Ué! Olha a Sofia aqui com o meu beijão. Sofia! Hum, parece que é de chocolate com recheio de morango. É claro, Dani! Vai lá, gente! Ai, vovô! É verdade. Deixa eu dar uma desculpa aí. Eu não queria atrapalhar vocês. Pode ficar à vontade. Beleza? Não tô por aqui. Acabou o chocolate. Mas caso sobe algum, eu vou comer. Bom, o problema do Brian agora realmente tá resolvido. Agora tem que resolver o problema dos dois, Liz. É, Cláudia. Só retomeu. Já abriu. Mas eu vou comer tudo, né, Liz? É. Pronto. Reprova. Reprova. Mas tem legal. Lucas! Eu também quero! Lucas! Eu também quero! Não é pra você só! É, calma. Lucas! Isso não é justo! Eu também tenho chocolate! Mas vai te dar dor de barriga, Lucas! E se deu, eu não tô nem nem, então... Não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Ó, ó. Você peidou? Tá com diarreia? Não! Tá com dor de barriga? Tá com febre? Quer um remedinho? Tá fedendo pra Mizemba? É, é, é... É mesmo, seu fedorreiro! 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 Fedorreiro é você! Fedorreiro é você! Fedorreiro é você! Gente, para de brigar! Nossa, Liz! O pau tá quebrando, Liz! Parece que esse desafio tá funcionando, não! Eles não param de brigar nunca, Liz! Agora virou uma guerrinha de travesseiro! Até a câmera caiu! E até a Liz entrou no desafio na guerra de travesseiros! macabra! Você tá fedorreiro então? Fedorreiro! 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 Pera, pera aí! A gente tá brigando! Porque você é fedorreiro! Fedorreiro é você! E você é um cidadão! Fedorreiro! Fedorreiro! Você é aqui! É duas sem encorrer no jantarão! Você é um cidadão! Ei, eu tô fedor! Não, mãe! Não, mãe! Eu tô com uma cauda! Ei, pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Pera aí! Vocês vão fazer as pazes Ou vão continuar brigando Continuar brigando Ai, eu desisto Eu tô cansada Eu tô cansada E eu esqueço o motivo Porque a gente tá brigando Porque você é um pendorreiro Peraí, eu tô cansado Peraí Peraí O que você tá fazendo aqui, Brian? Eu tô registrando tudo pra mostrar a Luana Porque depois ela fala que eu tô fazendo bagunça Que não importa, Sofia Pela boca, Luana Tá vendo, né, Luana? Quem tá fazendo toda essa bagunça, né? Tá vendo, né? Volta aqui, bololô Mas se vê só comigo Eu tô com muita raiva dele Me deu uma sede Ah, Sofia, eu também tô com muita sede Porque aquele chocolatinho tava muito gostoso É, mas você comeu tudo, né, seu guloso? Eu comi mesmo e não descei pra ninguém Ai, mas eu quero água É, mas eu quero suco Mas eu quero água É mais doce igual o chocolatinho que eu comi O que não é bastante é água e não suco Mas o suco é feito de água, Sofia Então eu quero suco sim Ai, olha Primeiro você tem que deixar de suco Vocês querem água ou suco, né? Suco Tá bom Pode ser água Eu já comi um chocolatinho mesmo Qualquer coisa mata a minha sede Pai, então vocês querem... Suco Ué, gente Vocês querem água ou suco? Suco Ela quer suco Você ouviu? Não, não, não é... Água É porque você me confundiu, Sofia Eu quero suco Mas eu quero água Você vai ver na próxima Você vai beber qualquer coisa que eu escolhi Mas você é um chato mesmo, né? Mas se você escolher qualquer coisa Eu comprei pra mim que tá Calma, Sofia Eu vou beber primeiro, tá bom? Mãe, tá geladinha, Sofia? Não, eu vou beber Eu só quero beber Mas eu quero beber Calma, Lucas Você quer água? Ai, eu tô comendo esses Eu comi aquele chocolatinho todo Ah, então você quer água? Eu quero Eu quero Toma! Sofia, eu queria beber água Eu queria beber água Não tomar banho de água, Sofia Você falou que você queria tomar água Você não falou Na boca Então eu te dei água Ah, Sofia Você vai ver Você tá fazendo tudo isso pra me irritar Você que tá me irritando Sofia, eu vou te irritar também Até o final desse desafio Não vai mal Não vai nada Não vai nada Não vai, amiga É uma merda que você queira Ficar o dia todo amarrado Não, não, não é? É, não Mas eu não quero, né, Lili É Eu E ainda vai tomar um? Ah, Liz Só um minutinho Que isso, Lucas? Ai, não, não Você tá com dor de barriga, não, né? Não, não é dor de barriga, não Ai Ai, cara, que fedor Você tá fazendo cocô, Lucas Ai, eu sabia que você tava fazendo isso Era tudo um plano pra ficar com dor de barriga, né? Ai Mas você comeu toda aquela chocolate Sozinha Ai, gente Vai pra ir pro banheiro Vai Não, mas eu não quero ir Nossa, você para de feitar Tá fazendo amor Ai, você tá reclamando E eu, que eu de atrás Tá vendendo muito Opa, rápido, Lucas Agora eu tô só quer Vai, carinha Galera, sente o cheiro de fora É, que fedor Lucas Para de feitar Tá vendendo de fora Entra aí, tá com o filho Liga Agora eu tô precisando de um remédio Tá precisando de... Ah, pô Meninas Eu preciso de uma chudinha sua É, mãe, o que? É porque Acabou o papel Ai, não é possível Logo agora? Bom, eu vou lá buscar o papel, Lucas Pera aí É melhor fazer Papai 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 E aí, meninas Como é que tá a situação aí? É terrível, papai Ai, toma Entrega logo esse papel higiênico aí pro Lucas Pera aí Ai, o que é isso? Nossa Que mentira, meu Minha mão nem tá com cocô Pera aí, Lucas O que é isso? Ai Nossa, que nojo Ai, que pediu Ai, Lucas Que nojo Eu passou um posto em toda a minha mão Que nojo Eu tô perdendo Oh, Sofia, me desculpa aqui, Delphine Ah, tá Agora eu vou ter que retocar a minha maquiagem Ai, é porque eu comi aquele chocolate Papatinho, você sabe, né Mas sabe Perfeito Ninguém mandou pra você comer tudo, né Mas tava uma delícia Eu comeria tudo de novo Deixa eu tirar esse sabão logo da minha cara Cara, Viara Sofia, vai lá do que eu comprei Você não aguenta mais falar desse maneiro Mas você vai ter que ficar O sabão tá fedendo Você tá fedendo É claro, né Mas você passou posto em minha mão É Ou talvez seu perfume é ruim, minha Sofia Não é o meu perfume Meu perfume é ótimo Aham Seu perfume é que pede muito Oh, é Seu perfume de lava não é ter que erro Agora eu vou retocar a minha maquiagem, seu chato Aqui, deixa eu ver Passa um posto mais próximo Lucas, você forró Minha cara toda Sofia, você nem sabe passar maquiagem Agora você vai se ver só comigo Sofia Eu não faço maquiagem não, Sofia Eu já tô com um toque vermelho Olha o que você fez comigo Ninguém me amtou Você faz isso Sofia, para de passar Matou em mim Ah é? Você gosta de me irritar? Então toma Só que eu vou me tacar Eu tô com um toque vermelho, Sofia Olha, Sofia Vem com o mesmo que eu quero Olha, toma Eu vim de um toque vermelho Ai, Sofia Eu tô crescendo aquelas bonecas Toda maquiada Aquelas bonecas fiosas Suas E agora você tá merecendo raiva De divertir na mente Incomportável Você vai ver que vai ficar Ah, com raiva aqui Parece que o retoque da maquiagem da Sofia Não deu muito certo, né? Culpa desse palmo em fazer É, é culpa dela A menina desse tamanho Não sabe maquiar Quem sabe maquiar é você É todo desbarrado Pare de brigar Porque agora a gente tem que ir pra próxima missão E vocês tem que escolher o esporte pra gente praticar É... Natação Basquete Poli-chinelo É ping-pong Atalhebia Natação Futebol Vôlei Ah, eu tô ficando maluco Nem na hora da prática esportiva vocês dois não combinam Tá bom, eu quero bicicleta Eu quero patins Bicicleta Patins Mas eu quero bicicleta Mas eu não sei andar de bicicleta sem rodinha Então eu quero patins E eu não sei andar de patins Tá, então nem um, Neodo Vocês vão... Ah... Brincar de skate Uma skate? Ah, isso! Eu amo skate! Mas... Não, não Eu não sei andar de skate Mas eu quero skate Então a gente vai ir sim! Não, Carlão Eu não sei andar de skate Então você vai ter que me ensinar E você vai cair várias vezes Você que vai Porque eu já sei andar Tá, então agora nós vamos pra pista de skate Chegamos! Então, galera A próxima missão é vocês andarem de skate juntos Ah, não, Carlão Eu não sei andar de skate Ô, pai, eu gosto de andar de skate Mas não posso pôr muito a dedo, né? Ai, ai, Sofia Isso é uma desculpinha que você não sabe andar também Aproveita que vocês dois estão bem aí em cima E já coloca o skate Senta os dois no skate Primeira missão é descer isso juntinhos Ai, pai, como assim? Ai, meu Deus, eu vou a mão pra trás Vocês vão pra trás! Ó, 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 quase que você desce Viu, por que eu não gosto de andar de skate? Quase que você desceu outro barranco ali, Sofia Vamos descer? Vai! Não, vai! Não, inacreditável Não acredito Não acredito Não, peraí Vocês conseguiram descer esse barranco aqui, Liz? De costas Eu nunca vi uma coisa dessas, Liz? Eu também não Não, gente, gente Eu tô impressionado Isso foi a maior loucura que eu já vi Eles não sabem andar de skate E eles desceram Porque a nossa quer ir embora! Não, mentira Eu quero descer o maior Vocês desceram aquele barranco ali Sim De costas Vocês conseguiram ir muito bem Então eu acho que eu já posso considerar esse desafio concluído, né? Não, não, não Não, a gente pode fazer outro desafio Vem passar de cá em pé Eles querem fazer outro desafio, Liz É, eu quero ver eles Fazer, eu quero ver E aí, o que você quer fazer, Sofia? Olha, eu quero descer aquela rampa ali em pé Só que com a ajuda do Lucas Ah, mas como que você vai descer a rampa? Então ele tem que descer junto também Porque ele tá na algema, esqueceu? Ah, vai, confia Vou descer Tá bom Então vamos lá Mas espera aí Como é que vocês vão fazer isso? Eu vou descer E ele vai me dar a mão Tá Em 3, 2, 1 Sofia Eu sabia que isso de não acerto Eu sabia Olha tua mão É, Sofia Não deu muito certo não, hein, Sofia As pernas é como ficou Olha aqui Ficou com as pernas o quê? As pernas russas? É torta Calão Eu acho que eu não vou querer descer não Pode ir embora Agora é sua vez Olha aqui Eu vou montar a mão suja Agora é sua vez, tá bom? Sempre sou o mais bobo E o skate? É mesmo E aí, Liz, você acha que isso vai dar certo? Eu acho que não Fica aí Vai doer E eu também vou Arrindo mais Ah, ah, ah Ah, ah Então eu vou encorrer bem rápido, tá bom? 3, 2, 1 Ah, o skate, o skate, o skate Olha lá Você pode ser bom no basquete Você pode ser bom no futebol Qualquer outra modalidade esportiva Porque no skate, nota zero Ai, eu tive outra ideia Aqui, pelo menos Eu tô vendo vocês dois dando risada juntos Isso significa que esse desafio aqui foi cumprido com sucesso, né, Liz? Não, não, não Agora vocês vão deixar a rampa maior do mundo Ah, não Eu sou aventureira, mas nem tanto, né, Liz? Não, só eu quero ir embora Ah, Sofia, só me lapa lascada Eu quero ir embora E eu vou ter o meu bom montar quadrado e surdo até agora É, gente, não Todos os dois estão lascados Agora vocês vão ter que procurar uma brincadeira pra fazer juntos Pra mim é favorita Pega, pega Como que a gente vai brincar de pega, pega se a gente já tá junto? É verdade, Lu, então Esconte, esconde Pera, mas a gente só joga Mas aí você sempre vai me achar Então vamos brincar de uno É, mas eu não gosto de uno É que eu não sei jogar Ah, não, Lucas Mas você também não sabe nada, né? Fala, mãe, então Hum, jogo de tabuleiro? O que é isso? Eu não sei o que é isso Vamos uno mesmo, né? Nossa senhora Você não sabe pensar em nenhuma atividade pra gente brincar Não é você, né? Vamos embora uno Até agora a cartada final Ah, não, Sofia Se inscreva Você perdeu Eu falei que eu não sabia jogar uno Você é um grande perdedor E eu sou a campeã Ah, ô, Sofia Você não me estressa não Que eu jogo você naquela piscina ali Nossa, não é nem joia de fazer isso, Lucas Eu arrumei meu cabelo hoje Ah, Sofia, mas eu tenho coragem sim Calma aí, Sofia Tem uma pedrinha no meu sapato Vem cá Lucas Você não fez isso? Não Eu carreguei O meu cabelo não, Lucas Sofia Eu já tô ficando maluco A cada desafio Esses dois brigam mais Ah, eu sou a vida não, Jelon Sofia, você tem que ir pra comigo Sofia Vamos subir naquela, Maia? Vamos, Sofia Essa aqui é a mais bonita Ela é branca Cheia de cores Então eu poderia ser você subir primeiro Bora Verdade E como você sabe Eu amo as cores Ai, Sofia, será que vai caber a gente? Ah, eu não sei Então agora que eu sei Não Ai, Sofia Você é uma coisa desastrada Eu mesmo Você tem que subir primeiro Eu sou a primeira Você também vai cair Lucas, você caiu Você é uma coisa desastrada Você é uma coisa desastrada A boneca de dois aqui Aqui, ó A gente tá um gemado Então Gente, peraí Vocês tão vendo o que eu tô vendo? Parece que os dois estão se divertindo juntos na piscina Parece que os dois agora estão combinando de verdade Bom, parece que esse desafio tá sendo concluído com sucesso Ei, peraí Vocês dois estão se divertindo Pararam de brigar ou é impressão minha? Não Lucas é meio chato É É meio irritante É É meio tonto Também é Mas ele é um cara legal Ai, que bom, Sofia Então vamos brincar Vamos Se liga É, gente Então agora eu acho que já tá na hora de eu tirar o gema É, gente Bom, não foi uma tarefa muito fácil Mas parece que no final a amizade prevaleceu, né? E vocês estão se dando muito bem Parece que essa chave não funciona pra só ir pro seu lado A chave quebrou Não É só brincadeira, Lucas Me dá aí Se a chave tivesse quebrado Ele ia ficar com essa ogema Agora vamos deixar essa ogema de lado E bora nadar Bora nadar E esse foi o vídeo de hora inteiro Se gostaram, se inscrevam no canal E deixem o like Porque essa onda é nossa E de mais ninguém Amo vocês